O significado da palavra descarrego, veremos muitas explicações sobre esse tema, mas em suma a palavra carrego era muito usada antigamente para exemplificar que alguém ou algum lugar está carregado de negatividade, daí vem o descarrego, que é tirar o carrego, tirar a negatividade, tirar a coisa ruim da vida da pessoa e dos ambientes. Em outras culturas, podem usar outros nomes como limpeza energética, transmutação e vários outros. No entanto, na Umbanda, usamos de forma mais corriqueira o termo descarrego. Os sintomas de quando alguém está carregado com negatividade ou com carrego na vida seriam dor nas costas, peso no corpo, dores que vêm e vão de uma forma estranha, cansaço acumulado, desânimo, insônia, insatisfação constante, irritação exagerada, entre outras coisas que podem ou não fazer sentido dependendo da vida que a pessoa está passando naquele momento. Geralmente, algumas pessoas percebem que estão carregadas de negatividade que podem ser por autoenvenenamento. Um exemplo é quando elas mesmas são as principais causadoras destes fenômenos. Seria até por falta de cuidado espiritual, quando as pessoas não fazem nada em relação a algum tipo de manutenção. Essa manutenção espiritual, podemos citar alguns exemplos também, como orações diárias para agradecer ou pedir proteção, tomar passes energéticos e espirituais em centros, participar de algum ritual espiritualmente, ou até mesmo ir à igreja, assistir missas ou cultos, onde temos muitas orações de uma forma coletiva. Ou por eles descobrirem através de conversas com seres de luz, mediante a um transe, um médio incorporado ou um guia, um mentor espiritual, aonde fala para a pessoa que ela está com o carrego. Por meio de uma consultora ocular, que também estão sofrendo algum efeito de maldições, feitiços, magias negativas, obsessores inteligentes, que se apegam ao obsediado por afinidade ou simplesmente por falta de sorte, aonde acreditamos que o odú daquela pessoa está negativado. Quando falamos na questão do ambiente, seria uma casa ou um comércio, que ele está com carrego, é possível sentir coisas negativas no local, presenças de espíritos, ouvir barulhos constantes, irritação e até medo de ficar por lá, tendo algumas sensações estranhas. E para algumas pessoas que têm a capacidade de ver o além, podem até enxergar esses espíritos trevosos ou sofredores. E, dependendo do local e do caso, até mesmo conseguem enxergar as energias negativas que estão lá. Nesse caso dos ambientes, é percebido por alguns médios que esses locais estão assim, e que precisam do descarrego ou da faxina espiritual. Em muitos casos, também é possível constatar através de oráculos. No ambiente, o descarrego é realizado através de defumações, utilizando ervas, fumos e outros ingredientes com esse propósito de limpeza espiritual. E, dependendo do intuito e até do local, da energia que está nesse local, utiliza-se também pólvora ou fogo. Porém, na utilização da pólvora ou do fogo, se tratando de energias mais pesadas, elas somente podem ser utilizadas por algum médium que já tenha esse conhecimento, ou até mesmo por um babalaô. Pois esse processo é utilizado círculo de fogo, pontos riscados, ou até mesmo somente o círculo de pólvora. Mas, falando novamente, precisa ter uma pessoa que tenha o conhecimento necessário para realizar esse tipo de descarrego.